Fala minha gente, muito bom dia, tudo bem por aí? Segunda-feira, mais uma semana começando, semana curta. E nós aqui no SBT com tudo o que acontece em Santa Catarina. Maria Ster, bom dia, boa segunda. Pra todos nós, Fernando, bom retorno, né? Subiu a serra, passou frio? Bastante, Maria. Te prepara. Então, essa semana eu que vou subir a serra. E falando em frio, aguenta aí que já já eu vou trazer os detalhes na previsão do tempo, porque tem mais frio aqui pro nosso estado. Já estamos no ar pra todo o estado, agradecendo a sua companhia nesta semana. Abre com imagens impressionantes, um carro voando. Você já viu um negócio desse? Pois é, o carro desgovernado foi visto literalmente voando sobre uma pista. E depois acabou atingindo uma residência. Foi aqui em Santa Catarina, perdeu o controle, perdeu o controle. Provavelmente a lombada fez com que o veículo saísse do chão. E o veículo acaba colidindo contra a residência. Já já, todos os detalhes pra você. E olha, gente, eu falei do frio agora há pouco e também um ciclone extratropical. A aproximação dele está trazendo preocupação também com as chuvas, ventos fortes e o frio, claro, aqui pra Santa Catarina. A nossa equipe já está junto a uma equipe de meteorologistas pra saber o que de fato deve acontecer aqui no estado. E vocês estão vendo imagens da capital já com retenção de água em alguns pontos. No norte catarinense, o homem foi encontrado morto após um acidente de trânsito. Mas o que chama a atenção, viu, é que ele estava a 100 metros do veículo. Imagens de monitoramento ainda mostram uma briga acontecendo logo depois da batida. Todos os detalhes a gente vai mostrar pra você. Olha aí como ficou o veículo, completamente destruído. Agora, o porquê do corpo dele estar a 100 metros é o que a gente vai entender ainda nesta edição. E tem mais, viu, esse foi o primeiro final de semana da festa do Pinhão que o Fernandes estava lá. Milhares de pessoas foram pra Serra Catarinense pra curtir muita música, comida boa e, claro, aquele friozinho típico da região. Todos os destaques desse primeiro final de semana a gente traz aqui no meio-dia. E você confere tudo sobre os nossos representantes na Série B e Série C e também o lançamento do JASC, é o esporte aqui do SBT. E, claro, todos os detalhes da previsão do tempo, a semana começando com chuva em todo o nosso estado e frio, agora aqui no meio-dia. Fique com a gente, estamos no ar. Muito bem, quero agradecer logo no início do nosso meio-dia aqui todo o carinho do povo da Serra Catarinense que me recebeu tão bem. Você vai ver aquele calor humano de verdade que você vai receber lá em Lages, na festa do Pinhão. Então, ó, pra você de Lages, muito obrigado mesmo, todo mundo que foi conversar com a gente lá nos estúdios do SBT, dentro do Parque de Exposições. E logo na quinta-feira a Maria tá chegando por aí, ó. Beijão, Lages. Obrigado pelo carinho, viu? Vou eu, Cleiton Ramos e Dona Maricotinha. Que trio. A gente vai chegar com tudo lá em Lages também, então a gente espera o carinho de vocês também ali no parque. A gente vai fazer entradas ao vivo lá na Praça João Costa, tá todo mundo convidado. Vai ser um sucesso. Fernando, vamos falar do tempo, né? Pois é, eu ia te perguntar se a chuva aí, Maristela, continua hoje? Continua hoje e amanhã, Fernando. A gente tem imagens da região oeste Concórdia agora na sua tela, 11h33 da manhã. Neste momento não tem chuva ou tem uma chuvinha fraca, porque hoje a gente vai ficar com essa instabilidade, né? Que vai e volta, mas hoje é frio e não teremos sol aqui no nosso estado. Hoje as nuvens tomam conta de Santa Catarina. Agora, Joinville na sua tela também com esse cenário. A gente vê ali a pista molhada, né? Então já choveu, chove, o pessoal passando com o guarda-chuva aí. E a segunda-feira vai ser assim. Não teremos mudança pra hoje. Itajaí, descendo um pouquinho no mapa, agora a região do litoral norte, também com bastante instabilidade. É aquela chuva que tem gente que fala assim, é aquela chuva que chove e não molha, né? Mas hoje ela tá molhando sim, viu gente? Hoje é instabilidade forte aqui pro nosso estado. Porque a semana tá começando assim em toda Santa Catarina e vai continuar assim durante todo o dia. Um ciclone que tá se formando aqui no sul do Brasil é o responsável por essa chuva ocorrer de forma persistente, por vezes até mais intensa. Então são esperados também raios, rajadas de vento, granizo ocasional também, principalmente do centro até a região leste, aqui nessa faixa leste do nosso mapa. Entre o meio oeste, planaltos e principalmente no Vale de Itajaí e áreas litorâneas, podem ocorrer temporais. E os ventos, gente, também são mais intensos hoje. As rajadas podem atingir até 70 km por hora nas áreas costeiras. Por conta disso, o mar também fica mais agitado, as ondas podem atingir até 3,5 m em alto mar. E aí com relação às temperaturas, mais um dia gelado. Vocês já estão sentindo aí máximas de 19 graus, máximas eu disse, hein? No sul do estado, a região de Criciúma não passa de 15. Grande Floripa é onde esquenta um pouco mais, não passa de 19, também frio por aqui. No Vale, 17 de máxima, norte do estado 16, planalto norte 14. Forjó na Serra, mínima de 8 e máxima de 12 graus. Meio oeste com 13, oeste também 13 e extremo oeste, máxima de 14 nessa segunda-feira. A gente vai continuar com esse mesmo cenário aí, pelo menos pra amanhã. Na quarta a gente já deve ter mudança, mas aguenta aí que já já eu trago todos os detalhes da previsão do tempo. Vamos falar de esporte? Dominique tá chegando por aqui, toda colorida ela. Dominique, bom dia, boa segunda-feira. Bom dia, Maria, bom dia pra você aí de casa. Bora começar a semana falando de esporte. Claro que a gente começa trazendo os detalhes do final de semana. As equipes aqui do estado foram a campo e eu já adianto, não foi uma rodada favorável pras equipes aqui do estado. A Chapecoense, por exemplo, foi derrotada por 2x1 do Ceará. Já o Brusque buscou empate com o CRB, mas ainda se encontra na zona de rebaixamento da competição. Na Série C, o Figueirense jogou em casa contra o Ferroviária. A equipe visitante marcou ainda no primeiro tempo com o Carlão e assim garantiu a vitória. E ainda hoje, é claro, a gente vai falar da semana de jogos aqui na tela do SCCSBT. Amanhã a gente tem Sul-Americana entre Internacional e Belgrano. A gente também tem na quarta a final da Conferência League. E tem no sábado a decisão da Champions League. E todos esses destaques a gente traz daqui a pouquinho, porque essa semana vai ser boa por aqui, hein, Maristel? Muita coisa, hein, Dominique? Começou com tudo o esporte essa semana. Daqui a pouco, então, você volta com todos esses detalhes. Pode deixar. Combinado? Até já, Domi. Fernando, vamos com outras informações? Vamos lá, deixa eu mostrar pra você a imagem de trânsito. Corta comigo aqui. Olha só o que fez esse carro aqui em Santa Catarina. Veículo voando. Como é que isso pode, hein? Olha, impressionante! O carro ainda atingiu uma residência. Foi na região oeste do estado. Olha isso, lá no canto da tela. Você viu? A imagem vai começar novamente pro pessoal de casa acompanhar. E nós tentarmos, eu disse tentarmos entender da onde surgiu esse carro. Da onde surgiu esse carro. Te fez uma marcação pra ficar mais fácil de você entender. Lá no canto da tela. Aí a foto já depois do acidente. A caminhonete literalmente dentro de casa. Invadiu ali a sala da residência, onde foi parar esse carro. Que do nada, olha aí, ó. Agora você vai vendo comigo. Tá vendo lá no canto da tela? A imagem pode ser exibida novamente pro pessoal de casa agora ver o carro voando. Olha lá. Vai surgir do nada. Lá em cima, ó. No canto da tela. Olha isso! Meu Deus do céu! Provavelmente um barranco. O motorista se perdeu lá do lado de cima e foi parar dentro da casa. É mais um caso, né? Mais um caso. Vamos lá. Quem vem pra cá contar todos os detalhes dessa história é o nosso Felipe Bastos, que está ao vivo na região oeste. De onde vem esse caso aqui? De onde vem essa imagem? Vamos lá. Começando assim. O pessoal da residência. Alguém ficou ferido? Estão todos bem? O motorista do carro está bem? E aí você vai explicar o que aconteceu. Revela pra gente. Felipe Bastos, bom dia. Muito bom dia, Fernando. Bom dia ao nosso telespectador do SCC Meio Dia. Tu resumiu tudo, Fernando. Imagens impressionantes que foram registradas por câmeras, então, de vídeo monitoramento. Dentro dessa residência, por sorte, não tinha ninguém na hora desse acidente, mas a motorista desse veículo era uma mulher. Ela foi socorrida pelos bombeiros e precisou ser encaminhada ao Hospital Universitário Santa Terezinha, no município de Herval do Oeste, lá onde aconteceu esse acidente, por volta de 15 para as 4 da tarde deste domingo. Então, com informações de um portal lá da cidade, esse caso, Fernando, ocorreu na rua Santos Dumont, no município de Herval do Oeste, bem próximo à UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Ainda de acordo com informações apuradas por lá, a condutora, Fernando, descia à rua Dom Pedro I, no bairro São Vicente, quando o automóvel desgovernado despencou para a rua principal. Ele, literalmente, voou sobre a pista e invadiu uma residência. Ainda, Fernando, depois dele se desgovernar ali, ele ainda arrancou uma árvore. Nós não temos informações atualizadas sobre o estado de saúde dessa motorista, mas as imagens, elas são muito fortes. Por sorte, não tinha ninguém dentro da casa, porque a tragédia poderia ter sido muito maior. O acidente, como eu falei, foi registrado durante a tarde deste domingo, um horário que muitas pessoas costumam ficar em casa, com a família, assistindo televisão. Por sorte, nesse momento, não tinha ninguém nesse momento, senão a tragédia seria muito maior. A mulher foi para o hospital, mas nós não temos informações sobre o estado de saúde dela. Fernando, voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Bastos. Abre a imagem, coloca novamente. Veja comigo o que aconteceu nesse caso. Meu amigo, você está na rodovia e daqui a pouco passa um carro voando por cima de você. Não parece a queda de um monomotor, de um avião de pequeno porte? Quando a gente vê assim de relance, parece que é um avião que está caindo. Nada disso, é um carro, uma caminhonete. Que acaba perdendo o controle, a motorista acaba perdendo o controle. O carro sai da pista e invade a residência na região oeste do estado. A importância de a gente trazer esse destaque aqui é reafirmar. Estão todos bem. Graças a Deus, um milagre aconteceu na região oeste do estado. Porque o carro, além de sair da pista, ainda passa por cima de outros veículos, atinge a residência e ninguém fica em estado mais grave neste acidente. É mais uma imagem impressionante que a gente mostra para você aqui, casos que acontecem no nosso estado aqui em Santa Catarina. Carro voador que invade casa é a primeira vez que eu vejo. Vamos seguir com o nosso meio-dia, agradecendo a sua companhia nesta segunda-feira. Uma ótima semana para você, que seja uma semana produtiva, abençoadas. E a gente vai por aqui até 1h05 da tarde. Mas, Maria Esther já está posicionada porque o tema agora, Maria Esther, é a chuva. Inclusive com a possibilidade de ciclone. Traz para a gente mais informações, o povo de casa está preocupado, Maria. Pois é, Fernando. Na verdade, tudo isso que a gente está passando aqui no nosso estado, essa chuva, esses ventos, já são consequência desse ciclone, da formação desse ciclone aqui no sul do estado. No sul do Brasil, aliás. A gente vai agora com o Vitor Lexon, porque a gente quer saber, né? Será que tem risco para alagamentos aqui em Santa Catarina, para os próximos dias? E esse ciclone, Vitor, conta para a gente então, você está com uma equipe de meteorologistas, né? Da Defesa Civil, da IPAG-Gricerã. O que é, qual é o alerta para essa segunda-feira aqui para o nosso estado? Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando e a todos que estão acompanhando o SCC Meio Dia. Eu já adianto, com palavras da meteorologista que nos recebeu aqui, que a semana começou com bastante chuva, mas vai terminar com sol. Essa chuva, que tem caído aí desde a madrugada de hoje, é causada pela formação de um ciclone extra-tropical na costa sul do Brasil, que tem provocado aí chuvas volumosas e intensas, principalmente na área do litoral, Planalto e Vale do Itajaí. Então, além de chuvas, também influencia a provocação de rajadas de vento, quedas de granizo, enfim, uma série aí de tempestades pelo estado. A gente está aqui com a Laura Rodrigues, que é meteorologista da IPAG-Gricerã, que vai explicar um pouquinho para a gente por que se dá essa formação de ciclone e até quando ele vai ficar aqui no estado. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, hoje nós temos a chuva, principalmente acontecendo no estado de Santa Catarina e principalmente, então, essa chuva deve ser mais persistente e volumosa nas áreas do litoral. Nós temos um mapa aqui e essas cores, então, em tom de verde, representam os volumes mais elevados de chuva. Temos também chuva no oeste do estado, mas na parte do interior do oeste, no período da noite já começa a melhorar, enquanto que nessas áreas leste do Planalto ao litoral, a chuva permanece ao longo de todo o dia, então, com volumes bem mais elevados, principalmente para o litoral de Santa Catarina. Isso para hoje. Entendi. A gente tem outro mapa também para mostrar em relação aos ventos, que também estão acima do normal, né? Fala um pouquinho para a gente sobre a questão das rajadas de vento e toda essa influência do ciclone. Então, aí o ciclone começa a se intensificar já a partir de hoje. Nós temos uma intensificação dos ventos em função da formação do ciclone e esse mapa, então, ele representa os ventos, né? Essas cores em tom de rosa, de vermelho, são as áreas de vento mais forte, mais intenso. Aqui a posição do ciclone na costa entre o Rio Grande do Sul e o Sul de Santa Catarina. Então, principalmente o litoral deve ser influenciado por ventos mais fortes. Terça e quarta-feira, ventos de sudoeste a sul e é aquele vento sul, então, bem intenso, rajadas acima de 60 km por hora e, principalmente, o litoral sul do estado é que deve ser a região mais afetada por esses intensos ventos que trazem uma agitação grande de mar, ressaca também. Essa condição, então, já a partir de hoje, no decorrer da tarde e noite, os ventos se intensificam e a terça-feira vai ser o dia dos ventos mais intensos, mar mais agitado. E até a madrugada, manhã de quarta-feira, ainda permanece, então, essa condição de ventos fortes e trazendo essa condição de mar agitado e ressaca, pelo menos, até quarta-feira. Perfeito. Então, a influência do ciclone é hoje e amanhã, para o meio da semana e para o fim, já vai melhorar o tempo? A partir de quinta-feira, principalmente, né? A partir de amanhã, nós já temos uma melhora da chuva. Aí fica a condição de vento e de mar agitado. Na quinta-feira, feriado, aí já é o final de semana, com sol. Aí, predomínio de sol, os ventos também já perdendo intensidade e vamos ter o frio também. A terça-feira deve ser o dia mais frio da semana. Então, vai ser uma terça-feira, assim, com aquele vento sul forte, muito frio, mas já sem a condição de chuva em grande parte do estado. Que delícia! Bastante chuva, frio. Então, tá, gente. Então, a dica aí é procurar lugar seguro, evitar áreas de risco, né? Se abrigar, pelo menos hoje e amanhã. Mas a boa notícia é que no fim da semana o tempo vai melhorar. São essas as informações, diretamente aqui da EPAG de Sirã. Eu volto com vocês aí, Maria e Fernando. Muito bom, Vitor Lexon. Obrigada pelas informações. É isso. Que delícia! Para quem gosta de frio, que delícia, né? Amanhã vai ser o dia mais frio dessa semana. Mas, como o Vitor trouxe aqui com a nossa meteorologista, na quinta-feira, feriado, também vai ter frio aqui em Santa Catarina. Mas aí é com sol. Com a presença do sol, fica mais gostoso, né, Fernando? Outono, né, Marista? É. Coisa boa. Vamos seguir por aqui. Seguem as apreensões de maconha nas rodovias de Santa Catarina. Neste final de semana, uma ação conjunto da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. Essa operação conjunto apreendeu uma tonelada de maconha. É coisa, hein? Olha a imagem pra você. Os veículos apreendidos com a maconha toda no porta-malas. A droga sendo transportada pelas rodovias de Santa Catarina. Tem maconha em tudo, com até canto desse carro aí, viu? Até no teto tinha maconha. Vou te falar, vou te falar. Se por algum motivo esse carro pega fogo, Nereu, vou te falar. Ia ser, ia ser um negócio engraçado, viu? Já pensou esse carro se envolve num acidente e pega fogo, Nereu? É alegria. Ah, chapava, acho que metade de Santa Catarina. Só pela fumaça que ia pelo ar. É muita droga num carro só. Cris Pinheiro, tá aqui ela. Dona Cris. Sabe como é que a polícia descobriu a maconha? Não é não, pelo cheiro. Pelo cheiro. Os que pararam o carro. Que cheiro é esse? Não, é o... O óleozinho, o óleozinho pra deixar um cheirinho bom dentro do carro. É... Só que é um óleozinho. Ele é sabor cannabis. Rapaz de Deus, o bicho. O bicho é cara de pau, hein, ô Cris. Abarrotou o carro de maconha e foi-se embora pela rodovia, como se nada estivesse acontecendo. É muita cara de pau. Hein, ô Cris? Conta pra gente. Tá preso o suspeito? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria. Você que nos acompanha aqui no FCC Meio Dia. São, né, Fernando? Ousados. Aí mil quilos de drogas e maconha. Estavam confortavelmente bem acomodados nessa caminhonete de luxo que Fernando também era roubada. Tinha placas frias, viu, de acordo com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Essa abordagem aconteceu na madrugada de domingo, na Marginal Leste de Balneário Camboriú, vinha do Paraguai e, de acordo com a Polícia Militar, também tinha como destino Balneário Camboriú. E essa, Fernando, não foi a única apreensão deste mês de maio aqui no litoral e também em Santa Catarina. A gente lembra que teve também apreensão em caminhões que iam para o Rio Grande do Sul com donativos para os atingidos e a Polícia Rodoviária também interceptou drogas nesses caminhões. O chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal conversou hoje conosco, agora pela manhã, e nos enviou mais informações sobre o número de drogas, a quantidade de drogas que já foram interceptadas este mês de maio em Santa Catarina. Vamos ouvir. Somente nesse mês de maio, a PRF já apreendeu 8,5 toneladas de drogas em Santa Catarina. A maior parte, maconha. Mas houve também apreensões de cocaína, crack, skunk e rachish. Duas dessas apreensões chamaram a atenção e mostraram que os criminosos parecem não ter limites. O entorpecente estava escondido em veículos com donativos para os desabrigados do Rio Grande do Sul. O objetivo da PRF é desarticular financeiramente essas quadrilhas, que se utilizam do dinheiro do tráfico para comprar armas, dominar comunidades e praticar outros crimes, como sequestros e assaltos. Fernando, lembrando que essas operações da Polícia Rodoviária Federal estão sendo realizadas em parceria com outros órgãos de segurança, como a Polícia Militar, e você havia perguntado no início se esses homens foram presos. Sim, esses dois homens foram presos pela Polícia Militar e pela Rodoviária Federal. E lembrando também, né, Fernando, se tem aí esse grande número de drogas vindo de vários locais fora do país e aqui no país, é porque a gente sabe que tem consumidor por aqui, né, Fernando? Então está precisando de mais políticas públicas para coibir esse tipo de crime. Volto contigo. Haja consumidor, hein, dona Cris? Haja consumidor. Uma tonelada de maconha, uma tonelada. Vou te falar, é muita droga, hein? É muita droga. Agora o que chama a atenção, conforme o relato da Polícia Rodoviária Federal, é a droga está sendo levada em caminhões e veículos com donativos para o Rio Grande do Sul. De novo aconteceu e a Cris mostrando pra gente direto da Polícia Rodoviária. Obrigado, Cris. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui na tela do SBT, porque eu preciso mostrar um incêndio. Tenho as imagens? O incêndio foi registrado em um rancho de pesca na Praia da Galheta, em Florianópolis. Veja comigo. Olha só, o rancho queimou inteiro. O tamanho das chamas e o vento na praia fez com que o fogo se alastrasse de forma muito rápida. E aí o rancho ficou completamente destruído. Bom, todo ano, praticamente, durante a safra ou antes da safra da Tainha, a gente acaba registrando incidentes com o rancho de pesca. Você vai lembrar daquele que queimou inteiro também na região sul, lá no Campeche. A gente volta e meia está mostrando aqui problemas com os ranchos de pesca. Desta vez, Praia da Galheta. Sobrou nada. O que a polícia investiga agora é se foi uma ocorrência criminosa. Quatro pescadores estavam dormindo no local no momento em que as chamas começaram. Eles saíram a tempo, graças a Deus. Alguns barcos e redes de pesca foram atingidos, mas queimaram parcialmente. Segundo os pescadores, tudo aconteceu de forma muito rápida. Foi tudo muito rápido. Só deu tempo de tirar mesmo algumas coisas. Uma guarnição do corpo de bombeiros foi deslocada para o local, mas ao chegar, o rancho já estava completamente consumido pelas chamas. Pescadores negaram o uso de fogo, lampião, vela ou qualquer equipamento elétrico e eletrônico que possa ter causado incêndio. E acreditam, sim, os pescadores, que foi mais um incêndio criminoso. Aí você vê como é que ficou o rancho completamente destruído lá na Praia da Galheta. Um acidente grave acabou causando duas mortes em Mafra. Um dos ocupantes do carro se envolveu em uma briga após o acidente e também morreu. O caso teria intrigado a população lá do Planalto Norte. Deixa eu chamar aqui o Luiz com mais detalhes do que aconteceu. Aí você está vendo a Mercedes Branca, certo? O acidente aconteceu, o caroneiro morre na hora. O motorista também morre, mas aí o detalhe, o corpo estava a 100 metros do carro. A informação é de que esse motorista teria sido linchado pela população depois de ter provocado o acidente. Vamos lá confirmar essas informações com o Luiz? Aí você vê comigo, Luiz Felipe na tela de Santa Catarina. Olha, todas as regiões com chuva, hein? Eu abro a imagem aqui para as regiões de Santa Catarina, é chuva nesta segunda-feira. Luiz, já temos as informações precisas do que aconteceu, por que a confusão envolvendo populares e o motorista depois do acidente. Duas pessoas morreram, duas pessoas morreram. E a pergunta que eu te faço é, esses dois teriam provocado este acidente? Luiz, bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. Bom dia, é um prazer ter a sua audiência. Jean, Tiago Elias e Jefferson Ditt acabaram falecendo neste acidente que ocorreu na Avenida Presidente Nereu Ramos, ali na cidade de Mafra. Vamos tentar, então, contextualizar como é que foi esse acidente. Essa Mercedes Branca acabou atingindo um caminhão que estava estacionado e logo após acabou atingindo essa mureta deste local. Jefferson Ditt acabou falecendo no local, nas ferragens. Porém, o que intriga, Fernando, como você mesmo citou, o Jean acaba se levantando, saindo do carro e populares partem para uma briga com o Jean. Bom, depois que a polícia militar chegou, o corpo de bombeiros chegou, o corpo de Jean foi encontrado a cerca de 100 metros do local, estava com ferimentos no crânio e na face. Ele acabou também falecendo. Segundo informações que nós obtivemos de pessoas que estavam no local, tanto o Jean quanto o Jefferson estariam bebendo em um local e teriam causado uma pequena discussão e logo após saído em alta velocidade. Assim que saíram em alta velocidade, se chocaram com esse caminhão, logo após se chocaram nesse poste e toda a confusão se deu. Segundo a polícia civil, a lei de Mafra, as investigações estão sendo feitas para tentar apurar o que houve, qual foi a causa da morte do Jean que acabou sendo encontrado a 100 metros do local do acidente. O fato é que intriga, porque em seguida desse acidente, que ficou tão... o carro ficou completamente destruído, causando a morte de Jefferson, o Jean ainda conseguiu se levantar e houve essa briga. Não se sabe se houve uma discussão entre essas pessoas e também o Jean, mas o fato é que os dois acabaram falecendo nesse trágico acidente que aconteceu na madrugada de sexta-feira na Avenida Presidente Nereu Ramos, na cidade de Mafra. Eu volto contigo, Fernando. Muito obrigado, Luiz. Aí o Luiz, direto da região norte, Mafra este acidente. Bom, infelizmente os dois perderam a vida e não estão aqui para se defender. O que se sabe agora é a apuração por parte da investigação que a polícia vem fazendo. Os dois teriam provocado este acidente. Por conta disso, o motorista acabou sendo agredido por populares. Os dois perderam a vida, estavam nesta Mercedes Branca, lá na região norte catarinense. Triste informação, mais um acidente violento aqui no nosso estado. Olha, ainda hoje eu falo aqui no meio-dia sobre as nossas cidades que estão com uma valorização nos imóveis, que é algo impressionante. Você já tem a casa própria? Então fique ligado porque a tua casa pode estar valorizando muito. Se ainda não tem, então eu quero mostrar para você quais são as cidades que hoje estão valorizando e que neste momento registram aumento em todo o Brasil e as cidades que mais se destacam. Nós aqui temos das cinco cidades no Brasil, com o maior metro quadrado, nós temos quatro delas. Olha só, das cinco do Brasil que mais valorizaram, Santa Catarina tem quatro. E a gente vai mostrar para você. Investidor, você que quer sua casa própria, ou então saber onde está mais caro para comprar uma no lugar mais barato. Também dá, também dá. Tem muita gente que faz dessa forma. Já, já eu conto tudo para você, então não sai daí. E a sua casa pode estar valorizando muito. Quer saber quais são as cidades, né? Eu vou mostrar para você já, já. Olha, o governador Jorginho Melo está em Criciúma e hoje pela manhã ele marcou presença em um lançamento do estado lá na região sul-catarinense. É o plano de transição energética. Vamos entender? O Michael Marinho está chegando comigo e tem mais detalhes de tudo o que vem acontecendo lá no sul do estado e também qual é esse plano que o governo do estado está lançando em Criciúma. Diga lá, Michael, explica para a gente. Mas assim, na prática, eu quero uma explicação bem didática. O que significa na prática? O que vai mudar na vida dos criciumenses e dos moradores aí do sul com esse plano energético? Diga lá, bom dia. E aí eu posso dizer... Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que assistem ao SC Meio Dia. Exatamente nesse momento aqui em Criciúma, no sul do estado, acontece o lançamento do projeto Santa Catarina 2050. É um plano estadual de transição energética justo que acontece. Aqui no evento, diversas autoridades estão presentes. Entre elas, o governador do estado, Jorginho Melo, e também o secretário de Meio Ambiente e Economia Verde, o Ricardo Veit. Esse projeto, na verdade, visa diminuir impactos sociais, ambientais e econômicos diante da transição para energias mais limpas. O sul catarinense foi o local escolhido justamente por ser a região de maior impacto devido à readequação das termoelétricas. Cerca de 15% da economia local vem do setor. A atividade garante mais de 20 mil empregos e beneficia cerca de 100 mil pessoas de forma direta e indireta. E fatura aí mais de 6 bilhões de reais por ano e movimenta diferentes setores da região. O plano estadual de transição energética justa busca causar o menor impacto possível na cadeia produtiva e também no meio ambiente. Aqui na ocasião ocorreram algumas assinaturas importantes, como a ordem administrativa para contratar empresa para elaborar projetos e programas. Também foram assinados ainda alguns acordos de cooperação técnica, com destaque para um acordo que foi assinado com a SATIC para desenvolvimento do Programa de Transição Energética Justa no Polo Sul do Estado. Ocorreu também a assinatura apontando os secretários do Estado que farão parte do conselho gestor do Programa de Transição Energética Justa. Nesse momento, o prefeito de Criciúmulo, Clésio Salvaro, está falando aqui no evento. A gente vai acompanhar um pouquinho a fala dele. Meu Deus, qual a dificuldade para investir na nossa cidade e na nossa região? Não há transição energética justa se não der um novo ressignificado pela palavra recuperação. Todas as ruas da nossa cidade de baixa perita. Bom, nesse momento, daqui a pouco, o governador Jorginho Melo vai falar aqui no evento. Por enquanto, ele não falou, mas o que a gente tem de informação é que essa transição pode levar aí até pelo menos mais duas décadas. Por isso, o projeto Santa Catarina 2050. Eu volto ao estúdio. Muito obrigado. Maicon, deixa eu ver a imagem do palanque lá, por favor. Foca de novo. Foca de novo lá. Eles estão na SIC, Associação Comercial Industrial de Criciúma. Aí você está vendo. Ok, parou a imagem. Segura a imagem na tela para mim, por favor. Cinegrafista de Criciúma, pode segurar a imagem. Essa cadeira vazia é, na minha visão aqui, do prefeito que está no púlpito. Só tem uma cadeira vazia do prefeito. A gente tem ali Ricardo Guidi e Clésio Salvaro lado a lado. Bom, no protocolo oficial, isso não quer dizer nada. Mas no cenário político, meu caro Roberto, pode dizer muita coisa. Nós estamos falando de eleição. Bom dia, Roberto. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Nós estamos falando de eleição 2024. Está aqui, olha. Está lá a imagem. Clésio Salvaro discursando. Realmente, a cadeira vazia dele. O deputado Júlio Garcia, que é outra grande liderança da região. E aqui, Ricardo Guidi, mais interessado no celular do que no discurso do Clésio Salvaro. E o governador Jorginho Mello. Quer dizer, nós temos aqui um processo. Os dois que estão contra os dois. Os dois. Na campanha municipal, já que o vaguinho é o candidato do prefeito Clésio Salvaro. Então, é um momento de que a gente também tem que esquecer essa coisa política eleitoral. Mas é um evento que ajuda Ricardo Guidi também, né? Dar visibilidade para o candidato, pré-candidato à prefeitura de Criciúma pelo PL. Pois é. Só está faltando o vaguinho ainda. Pois é, só que agora o Guidi já deixou o PSD, né? O PSD. Exatamente. Também tem essa ruptura. Pode ser pelo PL mesmo, não tem jeito. Agora, mas corre o risco dos dois aqui, o Salvaro, apoiar a candidatura? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vai lançar o candidato dele. E depois o seguinte, esta composição de Júlio Garcia e Clésio Salvaro está de olho em 2026, por isso que o Jorginho Mello colocou o Ricardo Guidi em campo para ter um representante do 22 do PL lá em Criciúma. Vamos lá. Falando em governador, pode cortar a imagem ao vivo. Obrigado. O governador Jorginho Mello esteve na festa do Pinheu, a gente registrou, está na hora Santa Catarina, e ele bateu um papo muito importante com o nosso Roberto, lá dos estúdios do SCC, dentro do Parque de Exposições Conta Dinheiro. Quais foram os temas trabalhados nessa conversa e o que repercute nesse momento dentro das falas do governador, meu caro Roberto Azevedo? Olha, Fernando, o governador estava solto, falou que pegou essa jaqueta ali que aparece no vídeo, do Sargento André, da Polícia Militar, porque o casaco dele era meio fraquinho, fraquinho para o frio. Não fazia tanto frio, mas o vento dava uma sensação térmica e o governador vinha de viagem, então colocou o casaco. A gente dividiu alguns tópicos aqui para saber exatamente a opinião do governador. A primeira dela, estação inverno, que não é só uma composição de segurança pública e outro serviço para o inverno, é muito mais. Vamos ver o que o governador falou. Nós vamos comemorar a estação de inverno, dia 21 de junho, em Lages e São Joaquim. Nós vamos trazer para cá autoridades, vamos trazer para cá todos os poderes, vamos trazer para cá membros da imprensa nacional para poder conhecer o que é Santa Catarina, qual a nossa beleza, qual a gastronomia, qual a cultura, o que neve o vinho de altitude. Nós vamos fazer um encontro de todos os vinhos numa vinícola, que nós estamos escolhendo, uma em São Joaquim, outra aqui, para que a gente possa falar da potencialidade de Santa Catarina e principalmente da Serra. O governador também falou sobre política partidária. Como vai funcionar este critério conciliando governo com o momento político? Ele falou que tudo é política. Vamos dar uma olhadinha. Claro que o partido cresceu. Cresceu em cima do trabalho de muita gente, de muita gente. E eu estou muito feliz com isso. A gente sempre procura evitar disputa partidária, locais, porque toda a realidade política em cada município é uma. Então, como eu tenho apoio do MDB, do PP, do próprio PSD, eu sempre, do União Brasil, do Podemos, eu tenho tratado com muito zelo, com muita cautela a disputa política eleitoral. Porque tem um velho ditado que diz que, em época de eleição na Terra, é tempo de guerra. A gente tem que abrandar. Então, eu preciso de toda a bancada federal, eu preciso da Assembleia Legislativa e ela nunca me faltou. E aí, sobre a eleição de 2026, muita gente diz que o governador tem feito vários movimentos pensando na reeleição daqui a dois anos. Vamos ver o que o Jorginho Mello falou. Eu vou apoiar o prefeito Topaz em Florianópolis porque eu considero ele um bom gestor, um homem sério. Nós vamos colocar o vice-prefeito e vamos apoiar ele para ele vencer as eleições, para continuar o projeto que ele começou, porque ele era vice e virou prefeito agora. Eu vou apoiar a deputada Carmes Anoto em Lages porque é a melhor escolha. É uma mulher apaixonada por Lages. Ela vibra quando fala de Lages. Ela fez belíssimos mandatos de deputada federal. Ela não é do meu partido. O Topaz não é do partido. E tantos outros prefeitos que eu vou emprestar o apoio, porque eu quero a melhor composição política para Santa Catarina. Interessante isso aí. E aí eu perguntei para o governador que agora, no início de junho, do dia 4 ao dia 6, vai ter a saída de importantes secretários do colegiado dele que vão disputar a eleição. Falou de Carmes Anoto, falou de Ricardo Guit. Vamos ver o que ele disse sobre esse assunto, sobre os substitutos desses secretários. A Carmes Anoto ficará respondendo pela secretaria o Diogo Demarque, que é o adjunto dela. Homem preparadíssimo, um técnico, homem de confiança, um homem comprometido com a saúde. O Ricardo Guit, no lugar dele, é meio ambiente e economia verde. Estamos vendo. Ainda não temos nomes para colocar. Tem o Sargento Lima, que vai para Joinville, mas ele é deputado, ele estava na nossa secretaria, hoje não está mais. Enfim, então nós estamos conduzindo. Bom, tem agora um assunto importante para todos os catarinenses, que é o novo PAFISC, o Plano de Ajuste Fiscal do Governo de Santa Catarina. Tem uma nova fase e o Jorginho Mello, governador, falou sobre este ponto. Prestem atenção. O PAFISC nos fez enxergar os furos onde estava vazando o dinheiro dos contribuintes e a gente foi ajustando, foi ajustando. Então, ele foi um sucesso. Por isso, a gente está reeditando ele, com alguns acréscimos de não pode fazer mais isso, mais aquilo. Então, a questão de salário. Não tem salário congelado. É que tem um roteiro e um calendário sobre salários. Então, de cada categoria, a gente trata com muito respeito, a gente consegue alcançar aquilo que o Estado pode pagar. Bem, e o último tema que nós vamos destacar é sobre ações que o governo do Estado está fazendo para diminuir os efeitos da chuva, das enchentes em Santa Catarina. Governador, passou algumas informações importantes. Veja. Nós vamos fazer limpeza. Limpeza misturada com dragagem. Limpeza, desastoreamento. Depois vamos para Tayó. Depois vamos para Rio do Oeste. Depois vamos descer para Itajaí. Depois nós vamos a Tubarão. Nós vamos cuidar de drenagem. Eu quero gastar 80% dos recursos e 80% do tempo na proteção. Dragando o rio, limpando o rio, Corgo, Valeta. As barragens nós vamos fazer mais duas. A barragem de Mirim Doce e de Petrolândia. Custa 200 milhões. Estamos licitando agora. Então, as barragens que a gente já tem hoje, de Tayó, Ituporanga e José Boatê, eu passei para a Celesc. A Celesc tem 12 barragens que ela gera energia. Pois é, gente. A entrevista é muito maior. São mais de 20 minutos de conversa com o governador. Como eu disse, ele estava muito solto. E o que impressiona, Fernando, é essa vitalidade de Jorginho Mello. Ele não para. Os próprios secretários dele, com quem eu falei, principalmente o secretário Paulo Sérgio Vieira, que é da comunicação, me disseram o seguinte, realmente, você tem razão. Ele não para e é o ritmo dele. É o ritmo que ele quer impor no governo e isso contamina a equipe, no bom sentido. Pois vamos ver agora até onde essas realizações vão. Já está em Criciúma hoje e assim vai. E ele está realmente conseguindo conciliar entre política partidária e política administrativa. Quer dizer, fazendo a administração estadual e atendendo essa agenda política que é importante para ele. Muito bem. Roberto Azevedo, tem mais dele lá em sc10.com.br. Maria? Vamos lá, então. Vamos falar de saúde? Hoje, começa nesta segunda-feira, em todo o estado de Santa Catarina, a campanha de vacinação contra poliomielite para crianças menores de 5 anos de idade. Giovana Pacheco está chegando ao vivo com as informações, a nossa repórter multimídia. Ô, Gi, qual que é a meta de vacinação deste ano para polio? Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Maria, a meta de cobertura vacinal é de 95% do público-alvo. Ou seja, vacinar aí 95% das crianças que têm de 1 a 4 anos. É uma vacina muito importante. Inclusive, a gente conversou com a Ariely Fialho. Ela é gerente de imunização da DIV e ela explica por que é tão importante tomar essa vacina. A poliomielite é uma doença grave, também conhecida como a paralisia infantil, que paralisa os membros inferiores, podendo também paralisar o pulmão, levando ao óbito a criança por dificuldades de respiração. E Santa Catarina não registra casos da doença há pouco mais de 30 anos. Isso tudo graças à vacinação, graças a campanhas e graças a altos índices de coberturas vacinais. Então, nós precisamos manter a cobertura vacinal adequada para que não tenha circulação da doença no Estado, visto que nós temos ainda a poliomielite em outros países. E vale também mencionar que em Santa Catarina, desde 2018, a gente não bate a meta vacinal. Então, desde 2018, a gente fica entre 83% e 94% de cobertura vacinal. Então, gente, não dá para vacilar. A gente está aí em 2024 para bater essa meta. Inclusive, para quem quiser trazer a sua criança para vacinar aqui no Centro de Imunização de Florianópolis, Florianópolis, a gente vai conversar com a Sandra Ventura. Ela é a enfermeira-chefe daqui e vai explicar para a gente. Bom dia, Sandra. Aqui em Florianópolis, como faz para poder tomar essa vacina? Bom dia. Essa é uma vacina muito importante, essa campanha. É uma vacina que é indiscriminada, acima de um aninho até menos de cinco anos, mas ela é seletiva. É muito importante a criança trazer o documento que ela tem em casa, o registro vacinal, mesmo de qualquer outro município, dá um nome na nossa recepção aqui no Espaço Imuniza. E aqui a gente avaliando que ela tem as três doses em dia da vacina injetável, ela vai fazer o reforço, a campanha contra a paralisia infantil com duas gotinhas. Sandra, e se os pais deixaram passar, né? Passou dos quatro anos aí e tem cinco aninhos. Pode tomar vacina? Não. A faixa etária é até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. Tanto para a vacina injetável da polio, a VIP, como a vacina oral. Tá certo. E essa vacina também fica disponível o ano todo, né? É uma vacina que está na rotina, ela é do calendário. Aos dois meses o bebê já faz a primeira dose, dois, quatro e seis meses. O reforço é com a via oral com um ano e três. E o segundo reforço aos quatro aninhos. Mas a importância da campanha é para que a gente forme esse cordão de proteção para os mais vulneráveis, que são os menores de cinco anos. Enquanto a gente tiver essa doença com o vírus selvagem no mundo ativa, a gente não pode vacilar. Tá certo. Muito obrigada, Sandra. Então, gente, fica o recado aí. Não dá para vacilar. Vem tomar vacina. E no centro de uma região de Florianópolis, no centro da capital, está bem vazio. Então, não tem fila. Quem quiser vir já agora no horário de almoço, pode vir. E quem quiser conferir mais detalhes também, é só acessar o QR Code aí na tela. E eu volto com vocês aí no estúdio. Muito bom, Giovana Pacheco. Falando da vacina, da poliomielite, está começando hoje aqui em Santa Catarina. Obrigada pelas informações, Gi. Agora a gente vai falar do preço das casas e dos apartamentos, gente. Estão mais caros aqui em Santa Catarina. Algumas cidades aqui do estado têm os maiores valores de metro quadrado em todo o Brasil. A gente vai entender por que isso está acontecendo e também o que isso representa na prática. A reportagem é do Kaique Guede e Ramon Kaminski. Santa Catarina é o estado brasileiro com o maior preço médio de imóveis. Pelo segundo mês seguido, neste ano, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas apontou quatro cidades catarinenses entre as cinco com o metro quadrado mais caro do país. O mercado imobiliário em Santa Catarina mantém-se aquecido em função de uma série de condições socioeconômicas do estado. Eu tenho viajado pelo estado e tenho visto importantes cidades de Santa Catarina com mercado com grande desenvolvimento, importantes lançamentos imobiliários e volume de vendas bem satisfatórios, bem interessantes. Tem empreendimentos que a gente trabalha lançamentos e que a construtora em si ela lança na hora do pré-lançamento e já sai ali, parte com pelo menos 50% do empreendimento vendido. E como uma obra demora de dois, três, às vezes até quatro anos para ser entregue, acaba que chega na entrega e já está com 100% vendido. Então, o mercado da parte da construção também está bem dinâmico. A facilidade de adquirir o imóvel na planta também contribui para que a rotatividade de vendas aconteça. A Josiane, por exemplo, saiu do Rio Grande do Sul, foi para o exterior e voltou ao Brasil, mas desta vez para morar na capital de Santa Catarina. Após alguns meses no aluguel em uma espécie de período de teste, ela está decidida a comprar um imóvel no estado. O motivo? Qualidade de vida. A questão da segurança também é uma coisa muito importante que a gente sentiu assim já, né, de chegada. Então, é, todo o visual, toda a questão das praias, né, tudo que temos próximo, assim, né, então a facilidade de deslocamento, então tudo isso contribui realmente. As cidades de Santa Catarina que mais se destacam têm uma característica em comum, o mar. Em primeiro, o Balneário Camboriú, seguida por Itapema, depois Florianópolis, em quarto lugar, e Itajaí, em quinto. Além disso, São José, uma cidade na região metropolitana da capital, também apresentou a maior variação nos últimos 12 meses no preço do metro quadrado, com aumento de aproximadamente 17%. Hoje, Santa Catarina, ela é uma referência, e mesmo com os valores de metro quadrado significativos, ela continua se destacando no mercado imobiliário. As pessoas escolhem Santa Catarina para viver, muito em função da qualidade de vida, dos pontos que a gente tem hoje de destaque, como segurança, saúde. Então, com toda certeza, nós temos aí uma boa demanda de clientes e produtos com muita entrega e muita qualidade no mercado. É, valorização, né, dos imóveis aqui no nosso estado. Agora, meio-dia e 17, tenho um recado para vocês. O feirão da Casa e Cozinha Casas Bahia, o melhor feirão de descontos que você já viu, está acabando, mas ainda dá tempo de aproveitar. Olha só, caixa de som Unvox, por apenas R$ 62,90 mensais. Moto G84 5G, de 256 GB, por apenas R$ 1.599 à vista. Lavadora Electrolux Grande, por apenas R$ 1.999 à vista. Box, mais colchão de casal com molas ensacadas, por apenas R$ 1.299 à vista. Tem também liquidificador, prancha ou escova secadora Bivolt, por R$ 99,90 cada. E dá para pagar no carnê, com parcelinhas que cabem no seu bolso, ou em até 30 vezes fixas no cartão Casas Bahia. Feirão Casa e Cozinha Casas Bahia, corre para a loja e aproveite. Casas Bahia, dedicação total a você. E Concórdia realizou nesta manhã de segunda-feira o lançamento da logomarca do aniversário da cidade. Olha aí, o repórter Felipe Bastos está ao vivo e vai contar para a gente quais serão as novidades do aniversário do município agora para 2024. Bastos, o aniversário é dia 29 de julho, mas e aí? Já tem a programação? Bom dia para você! Tem, Fernando, a gente fala ao vivo da Rua Coberta, aqui bem no centro do município de Concórdia. A programação, alguma coisa aí, foi anunciada agora há pouco no lançamento da nova logomarca em comemoração aos 90 anos aqui da cidade, que vai ser aí no próximo dia 29 de julho. Nesse evento, que foi realizado agora há pouco aqui na Casa de Cultura do município, já foi definido que os tradicionais corte do bolo e da mortadela de 90 metros está confirmado. Tudo que é muito característico, muito tradicional aqui da cidade. Além também, viu, Fernando, da Festa Nacional do Leitão Assado, a FENAL, que esse ano também vai trazer novidades. Como eu falei, esse evento de lançamento da logomarca aconteceu agora há pouco, reuniu entidades, representantes aqui do município e eu conversei com o prefeito da cidade, o Rogério Pacheco, e ele vai contar um pouco mais de detalhes para a gente sobre como estão esses preparativos que, a partir de hoje, já estão em ritmo bastante acelerado por aqui. Vamos acompanhar. Um ano significativo para nós, 90 anos dessa cidade pujante, né, de um povo muito trabalhador. Estar prefeito é motivo, sim, de muita satisfação, como já falei, e ao mesmo tempo de muita responsabilidade. Nós estamos trabalhando esse mês de julho com muitas atrações e pensando, já comemorando os 90 anos, mas já prospectando, concorda, há 100 anos. Eu acho que esse é o ponto relevante também, que é bom a gente aqui citar. E se nós estamos passando esse momento tão importante, de números expressivos do movimento econômico da nossa cidade, de conquistas importantes que nós tivemos dentro de gestão pública, de eficiência fiscal, transparência, de sermos uma das melhores cidades do Brasil para se viver, acho que tudo isso, né, ele tem uma relação com a gestão, com o novo conceito de gestão que nós adotamos, mas principalmente também de quem empreende, de quem investe na nossa cidade, e claro, do nosso povo, que é muito trabalhador. Programação, então, logomarca já confirmada. E nesse evento também, Fernando, foi definido aí que o JASC desse ano vai acontecer aqui em Concórdia, também no mês de novembro, mas isso é assunto para daqui a pouco no Esporte com a Dominique Cabral, a gente traz mais informações também do JASC, que vai acontecer entre os dias 12 a 23 de novembro, aqui em Concórdia. Fernando, voltamos ao estúdio. Está lá, está na cidade, está no Oeste, esse é Felipe Bastos, então, aniversário de Concórdia, com uma programação vasta para 2024 agora, e aí o JASC, que é o maior evento esportivo de Santa Catarina, já com data e local para acontecer. Estou curioso para mais informações, mas no SCC Esporte você volta com a Dominique, a apuração que o nosso Felipe Bastos faz direto do local, lá na região Oeste. Agora, agora é para valer, o Porto de Itajaí tem, a partir de agora, duas gestões para a área arrendada, berços 1 e 2. Senhores, o Porto de Itajaí vai voltar e vai voltar com tudo. Você vê com a gente as imagens dessa grande estrutura e a nossa Cris Pinheiro vai contar todas as informações deste início, desta retomada de operação no Porto de Itajaí. Cris Pinheiro, tudo contigo. Fernando, é o que desejamos, né, que as operações retornem até o final de junho, o máximo início de julho. Não sei se você recorda, mas a gente já falou aqui no SCC Meio Dia que seria no final de maio, mas com essa reviravolta, com a JBS-Seara assumindo aí 70% das cotas societárias, o processo, a documentação levou mais algum atraso, né, então deve iniciar no final de junho, início de julho. Na última sexta-feira, a ANTAC aprovou esse processo transitório, aí um novo contrato para essa empresa assumir por dois anos o Porto de Itajaí, lembrando que são os berços 1 e 2, que serão administrados por dois anos, podendo ser prorrogados por mais dois anos, até que a ANTAC lance o novo edital para aí, sim, ter uma administração por 35 anos, que é o mais viável para o Porto de Itajaí. E aí, todo mundo está esperando, né, Fernando, que a movimentação retorne novamente, que a economia também deslanche, assim como os trabalhadores portuários também estão há algum tempo esperando. O CEO da Amada Araújo, que havia vencido a licitação para administrar esses dois próximos anos, nos passa mais informações de como está esse processo neste momento no Porto de Itajaí. Confira. E, evidentemente, nós pusemos as nossas intenções de lado e focamos na situação e viabilização melhor ao Porto. Já os resultados estão aparecendo, as empresas estão já se acomodando no novo procedimento e a gente acredita que, com aquilo que nós já fizemos, que foi o PBI, que já está praticamente aprovado, e o alfandegamento, que está a caminho na receita. Quando acabar o alfandegamento, o trabalho da Amada Araújo estará pronto para receber o primeiro navio. E, evidentemente, com a chegada da JBS e da Seara, eles darão um grande impulso aos investimentos que aqui precisam ser feitos. Olha, Fernando, com a nova empresa, a gente espera que sejam movimentados aqui no Porto de Itajaí 44 mil teus, que é a unidade equivalente a 20 pés de containers por mês, e sejam movimentados mais de 15 milhões de toneladas, como foi o recorde entre 2020 e 2023 aqui no Porto de Itajaí. Volto contigo. Muito obrigado, viu, Cris? Muito obrigado. Direto de Itajaí. Roberto Azevedo, grande informação para a região, Roberto. Grande informação e grande estratégia da JBS e Seara, porque ela coloca o interesse dela, que é uma empresa exportadora também, junto com a necessidade de tocar o Porto. São dois berços de atracação, um e dois, que a empresa que ganhou a concessão temporária vai tocar, prorrogável por mais dois anos, como disse a Cris Pinheiro. Só que a questão ainda é resolver o restante. E o restante é tentar uma concessão de 35 anos, que resolveria, a autoridade portuária continuaria com a prefeitura de Itajaí, que é o objetivo. E eu não canso de dizer, Fernando, Itajaí não é uma cidade que tem um porto. Itajaí é um porto que tem uma cidade. Porque a cidade depende da economia que gira em torno do seu porto, que é o seu cartão de entrada e cartão de saída da cidade. É muito importante, movimenta muito a economia de Santa Catarina e tornou, ao longo dos anos, Itajaí uma das cidades mais progressistas do país, uma das cidades que mais arrecadam no país. E isso tem que continuar, porque senão você compromete uma economia que está sustentando. Do outro lado do rio, ali no porto de navegantes, evidentemente que a portonave está nadando de braçada porque a coisa funciona. Quando é bem gerida, principalmente pela iniciativa privada, vai. Muito bem. Roberto Azevedo com a gente aqui, sempre na opinião do nosso meio-dia. Vamos seguir. Maria Ster já preparada com a gente. É isso, agora tem um recado para os estudantes. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começaram hoje. Giovana Pacheco está ao vivo com a gente e tem todos os detalhes. Gi, chega para cá e conta para a gente aí como fazer a inscrição para o Enem 2024. Maria, olha só, para quem quiser se inscrever para participar do Enem de 2024, é só acessar a página do participante. É só entrar aí nesse site do Inep e aí acessar pelo gov.br. Deve estar aparecendo aí na tela para vocês. As inscrições, então, começaram hoje e vão até o dia 7 de junho. E o valor dessas inscrições é de R$ 85,00 e quem não tem condições de pagar esse valor provavelmente já recebeu aí o resultado do pedido de isenção dessa taxa. Também vale a gente ressaltar, Maria, que quem mora no Rio Grande do Sul vai ter um calendário especial e estendido em relação ao Enem, justamente por causa do estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul. Então, nos próximos dias o Inep deve divulgar aí esse calendário especial. E também quem mora no Rio Grande do Sul vai ter isenção da taxa de inscrição. Então, quem quiser se inscrever, vale se inscrever até o dia 7 de junho. As provas são no dia 3 de novembro e 10 de novembro, então em dois finais de semana diferentes. E também, para quem quiser mais detalhes ainda, tem o QR Code que está aparecendo aí na tela para conferir todas as informações e já fazer a sua inscrição e garantir a sua participação no Enem, que é a principal porta de entrada aí para as universidades de todo o país e também universidades internacionais. Volto com vocês aí no estúdio, Maria. Muito bom, Giovana Pacheco. Começaram hoje as inscrições para o Enem. A Gi trouxe todas as informações. Obrigada. Agora eu tenho um recado para vocês, pessoal. A gente tem que falar de uma coisa muito importante. Chegou a hora de vacinar contra a Covid-19. Para ficar protegido, tem que tomar vacina todo ano, não tem jeito. A vacina contra a Covid-19 está atualizada e disponível nas unidades básicas de saúde. Então, atenção. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos a partir dos 60 anos de idade, gestantes e puérperas e todos os demais públicos prioritários devem sim se vacinar. Acesse o site gov.br barra vacinação e conheça todos os públicos da vacinação contra a Covid-19. A vacina protege principalmente contra as formas graves da doença, hospitalizações e mortes. Por isso, procure uma unidade básica de saúde, leve as crianças, os idosos, todo mundo que precisa tomar a vacina e atualize lá a caderneta de vacinação. O Movimento Nacional pela Vacinação está no rumo certo. Isso é bom para todo mundo. Vacine-se, faça parte desse movimento. Agora, vamos subir a serra, gente? Vamos falar do primeiro final de semana de Festa Nacional do Pinhão? É, teve um grande público prestigiando ali as atrações no parque, o frio também, né, gente? Muita gente foi atrás das baixas temperaturas e os shows nacionais também, né? Aliado ali à gastronomia, foram os principais atrativos. Na noite de domingo, aconteceu também a sapecada da Serra Catarinense. Então, a gente vai com a Xayna ao vivo agora para trazer mais informações. Ô, Xayna, como é que foi o primeiro final de semana aí? Conta tudo para a gente. Bom dia. Oi, Maria Esther. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, esse primeiro final de semana de Festa Nacional do Pinhão foi um sucesso. Vi um grande movimento aqui no Parque de Exposições Conta Dinheiro nos três dias. Na sexta, no sábado e ontem. Muita gente veio para cá prestigiar os shows nacionais, também os shows regionais e os bairros que acontecem aqui no Palco Nativista. E, claro, a gastronomia à base de pinhão. Na sexta-feira, o Palco Nacional recebeu o show do violinista Simão Wolfe. E logo depois, foi a vez do grupo Corpo e Alma, que trouxe o estilo contagiante das bandas. Com os sucessos Perigosa e Linda, Aquela dos Olhos Negros e tantos outros que fizeram o público cantar e dançar. Já no sábado, foi a vez de Pedro Libi. Logo depois, a dupla sertaneja Jorge e Matheus subiram no Palco Nacional para animar a noite fria que fazia aqui no Parque Conta Dinheiro. Jorge e Matheus cantaram várias músicas de sucesso da dupla, como Amo Noite e Dia, Sosseguei e Haverá Sinais, que fizeram a multidão cantar junto. E para encerrar a noite, foi a vez de Gustavo Mioto, que trouxe uma super energia para o palco. O público acompanhou o show com muita animação até altas horas da madrugada. E ontem à noite, aconteceu aqui no Palco Nativista, a primeira noite, então, da sapecada da canção nativa com a realização da etapa regional. Com a 22ª sapecada da Serra Catarinense. 16 composições inéditas de músicos catarinenses subiram ao palco e foram avaliadas pelos sete jurados. A música mais popular da sapecada da Serra Catarinense foi a chamarra Silvano, com interpretação de Arthur Almeida e Charlinho Sartori. O terceiro lugar foi a composição Araucária, uma chamarra interpretada pelo trio Rédia Solta. O segundo lugar foi a música Tropeando para o Mercado Velho, na interpretação de Daniel Silva. E a grande campeã da 22ª sapecada da Serra Catarinense foi a milonga Aromas de Saudade, com letra de Dúdia Marafigo e Arthur Almeida, música de Ingrid Dors, interpretada por Ricardo Berga. Agora, essas quatro músicas voltam a se apresentar na final da sapecada da canção nativa amanhã. Hoje, acontece a fase classificatória da 30ª sapecada da canção nativa, é a fase nacional do festival, com 16 composições também inéditas que sobem ao palco e apenas 12 se classificam então para a grande final que acontece amanhã. Então, hoje à noite, a grande atração aqui do Parque de Exposições Conta Dinheiro é a 30ª sapecada da canção nativa, para marcar esses 30 anos do festival. Então, 16 composições vão subir ao palco e apenas 12 se classificam para amanhã. Logo depois da sapecada, então, aqui no palco nativista tem show com César Oliveira e Rogério Melo. E olha só, para quem vem para o Parque de Exposições Conta Dinheiro, está acontecendo uma ação solidária muito bacana. Aqui, os organizadores da festa estão fazendo uma rifa solidária. Então, quem vier para o parque, quem vier prestigiar as atrações aqui do parque, pode trazer donativos para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão enfrentando então as enchentes por lá. As pessoas podem trazer produtos de limpeza, cobertas e cobertores e também materiais de higiene pessoal. E aí vai acontecer uma rifa solidária. Então, o que acontece? As pessoas trazem os donativos, ganham um cupom e concorrem a um chapéu da boiadeira, bolsa de estudos, vale-compras, eletrodomésticos, piques de mil reais, entre outros prêmios que vão ser sorteados para essa rifa solidária em prol do Rio Grande do Sul. Então, é Festa Nacional do Pinhão com muita música, gastronomia, sapecada da canção nativa, que é um dos grandes atrativos aqui da festa, e também com essa ação solidária para ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul. E a gente continua por aqui, Maristera, acompanhando tudo, trazendo todas as informações, as imagens, tudo de bom que acontece aqui na Festa Nacional do Pinhão. Eu volto com você aí no estúdio. Muito bom, Shaina. Aguenta aí que quinta-feira a gente está chegando, hein? Para te fazer companhia e para curtir um pouquinho dessa festa também. A gente tem um pouquinho dessa pecada da canção para a gente escutar com quem está em casa. Tem as imagens que a gente pode escutar um pouquinho. Para a gente poder curtir também esse momento. É, a música tradicionalista da Serra Catarinense. Hoje, então, tem mais sapecada da canção nativa por lá. Vamos para o intervalo? Na volta, vocês vão ver aqui no SCC Esporte, tudo sobre os nossos representantes na série B e C. E também sobre o lançamento do JASC 2024. A gente também tem a previsão do tempo. Temos imagens ao vivo de Joinville. A chuva, hein? Que não para desde cedo e vai seguir ao longo de toda a segunda-feira. Logo depois do intervalo. Muito bem, de volta com o nosso meio-dia ao vivo para toda a Santa Catarina. Agora com um recado para você que está em Joinville ou que tem viagem para lá. A BR-101 será totalmente interditada no trecho do norte catarinense. Vamos entender por que. Conversando agora com o nosso Luiz Felipe, que tem todas as informações ao vivo. Ô Luiz, qual o horário da interdição, hein? Pois é, Fernando, temos dois horários, né? Duas interdições que acontecem nesta segunda e nesta terça-feira. Bom, primeiramente, nesta segunda, a interdição ocorre no quilômetro 50 e acontece a partir das 23h59. Já no dia... Não, melhor dizendo, vamos lá. Vamos recapitular. No dia 27, hoje acontece no quilômetro 50. Hoje, então, quilômetro 50, sentido norte. E no quilômetro 48, acontece amanhã, sentido sul. Então, no quilômetro 50, hoje, o bloqueio ocorrerá das 23h59 de hoje até as duas e meia do dia 28. E já na terça-feira, quando o bloqueio ocorrerá das 23h59, ou seja, da próxima quarta-feira. Então, de 23h59 até as duas e meia, de segunda para a terça e de terça para a quarta, haverá esse bloqueio. A concessionária pede para que você evite ou atrase um pouco ou adiante um pouco a sua viagem. Eu boto contigo, Fernando. Muito obrigado, viu, Luiz? Aí está Luiz Felipe com as interdições da BR-101. Informação de trânsito para você. A semana começou com instabilidade em todo o nosso estado e deve continuar assim durante todo o dia. E a gente tem um ciclone ainda que está se formando aqui no sul do Brasil. Ele que é o responsável por essa chuva ocorrer de forma persistente, por vezes até mais intensa. Então, para hoje, ainda são esperados raios, rajadas de vento, até de granizo, principalmente do centro até o leste do nosso estado. Entre o Meio Oeste, pegando os planaltos e até Vale Itajaí, toda a área litorânea aqui, a gente pode ter hoje, ao longo da segunda-feira, temporais. E os ventos também estão mais intensos. As rajadas podem atingir até 70 km por hora aqui nas áreas costeiras. E aí, por conta disso, o mar também fica mais agitado. Ondas de até 3,5 m de altura em alto mar. E aí, com relação às temperaturas, mais um dia gelado aqui em Santa Catarina. Máximas que não passam de 19 graus. Máxima aqui, ó, na região da Grande Florianópolis. No restante, ó, no Vale 17, Norte do Estado 16, 15 de máxima no Sul do Estado, com a Nalto Norte 14. Na Serra, hoje, não passa de 12 graus. Muito frio por lá. Meio Oeste, Oeste com 13 e Extremo Oeste com 14 de máxima. Amanhã, já muda tudo de novo. Essa instabilidade, ela para. Então, o dia vai ficar um pouco mais nublado do extremo oeste e na Serra Catarinense também. Sol, poucas nuvens aqui no litoral e áreas próximas. O vento continua intenso. Rajadas de até 65 km por hora entre o Meio Oeste e o nosso litoral. Incluindo as áreas serranas. Por isso esse frio, né? Porque com o vento, o frio aumenta. E aí, o mar agitado, gente. Ondas de até 3,5 metros novamente em alto mar. Especialmente aí, aqui no nosso litoral Sul e Florianópolis. As máximas também não sobem muito amanhã. Máximas de até 19 graus. Olá, Gis, amanhã. Se a gente está falando de frio hoje, olha amanhã como é que vai estar. Gente, mínima de 3, máxima de 10 graus. Máxima. Chapecó, mínima de 6 e máxima de 12. Blumenau, amanhã não passa de 18, amanhece com 10. Criciúma, mínima de 8 e máxima de 18. Joinville não passa de 19. E Floripa também, 19 de máxima amanhã. E aí, eu vou convidar vocês para virem comigo aqui. Dar uma olhadinha no SCC10, porque o pessoal já postou logo cedo como deve ficar o feriado também. Quinta-feira agora, a gente sabe que muita gente vai aproveitar para subir a serra. Muita gente vai viajar e está querendo saber como é que vai estar o tempo na quinta, sexta-feira também. Então, tem aqui essa matéria, ó. Santa Catarina terá frio congelante nos próximos dias. Veja a previsão. Então, aqui está falando, gente, das baixas temperaturas que já começam a valer a partir de amanhã. Mostrei para vocês ali. E o tempo que vai mudando. Então, ó, boa notícia. Teremos sol em todas as regiões aqui do nosso estado. Tem tudo explicadinho aqui no SCC10. Então, você fala, quero saber na minha cidade, qual que vai ser a mínima e a máxima. Resumindo para vocês, gente, é tempo bom. Sem previsão de chuva na quinta e sexta-feira. E também temperaturas bem baixas. Então, vai viajar, vai pegar a estrada. Principalmente região oeste, região ali dos planaltos, né? Tanto o norte quanto o planalto sul, região serrana. Muito frio. Já separa o seu casaco, seu cachecol, seu gorro e a sua luva. Mais detalhes, está tudo lá em scc10.com.br. Vamos de esporte? Bora lá. Dominique, chegou a hora do esporte. Conta tudo pra gente, hein? Hoje tem muita coisa, né? Hoje tem muita coisa. É claro que a gente já começa com os destaques do final de semana. Os catarinenses foram a campo pela Série B, mas eu já adianto que não foi uma rodada favorável para as equipes aqui do estado. No estádio Castelão, a Chapecoense perdeu de virada para o Ceará. O goleiro Richard defendeu o vôleiro de mancha, mas Mário Sérgio, no rebote, fez 1x0 para o Verdão. O Rosão fez uma tabelinha de cabeça e Facundo Barcelo empatou a partida. O segundo gol saiu nos acréscimos da etapa final. Aos 55 minutos, Saulo Mineiro de pênalti marcou o gol da vitória. Final, Ceará 2, Chapecoense 1. O duelo entre Vila Nova e Brusque ficou tudo igual. Os donos da casa saíram na frente em cobrança de pênalti de Alesson. Após o escanteio, Guilherme Queiroz aproveitou a falha do goleiro e empatou o jogo. Já no segundo tempo, Alesson cruzou e Toddynho se antecipou na marcação e fez o segundo. Paulinho Mocelin fez boa jogada e a bala sobrou para Alex Juan, que de bicicleta deixou tudo igual. E terminou assim. Vila Nova 2, Brusque também 2. Então, depois desses jogos, bora conferir como está a tabela de classificação da Série B e os catarinenses como estão nela. Está ali. O Havaí não jogou, está na décima colocação. A Chapecoense, décima colocação com 9 pontos. E aí o Brusque, a situação está preocupante. Está na décima sétima colocação, na zona de rebaixamento, com apenas 5 pontos. A gente viu na tabela que o Havaí está na sétima posição com 10 pontos, porém a equipe não entrou em campo nessa rodada. O time joga hoje contra o Goiás no estádio da ressacada. Olha, é a equipe do Havaí que vem embalado desde a chegada de Dalposo. São 3 jogos e 100% de aproveitamento. E mais uma vitória hoje coloca a equipe do Havaí no G4. O duelo vale muito também para o Goiás, que está invicto e está de olho na liderança da Série B. E pela Série C, o Figueirense acabou decepcionando e perdeu a primeira partida na competição. Bora ver como é que foi. No estádio Orlando Scarpelli, com público de quase 11 mil pessoas, o Figueirense perdeu para a Ferroviária de São Paulo. Após o goleiro Juan Carneiro do Figueirense bater roupa, Carlão aproveitou e fez o gol da vitória da locomotiva. Com a derrota, o Figueirense está na quinta posição com 10 pontos e segue no G8, grupo que avança para a próxima fase da competição. No final de semana, a bola também rolou no velho continente. Na Copa da Alemanha, deu o Bayern Lippen-Külsen. Já na Copa da Inglaterra, o Manchester United superou o Manchester City e venceu a competição. E anota aí a agenda da programação da semana aqui no SCSBT. Amanhã, Internacional e Belgrano jogam pela Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, você confere a final da Conferência League entre Olimpiakos e Florentina. E no dia 1º, no sábado, rola a final da Liga dos Campeões, maior torneio de futebol do mundo. Real Madrid e o Borussia Dortmund vão decidir o título. E o nosso repórter João Venturi preparou uma reportagem especial para falar se a equipe Merengue é mesmo a favorita desse jogo. As casas de apostas dizem o mesmo, com larga margem espanhola. Argumentos não faltam. Com 14 taças, o Clube de Madrid domina o torneio como o maior vencedor. Sem esquecer o timaço atual, que foi capaz de superar o Bayern de Munique e o Manchester City. Os campeões espanhóis liderados pelo mestre Carlo Ancelotti têm muito favoritismo na grande final. O treinador do Real acredita que os principais atributos que a equipe demonstrou na atual temporada foram a atitude, o foco e o trabalho em equipe. Esse cenário contra acompanhou o Borussia Dortmund durante toda a edição da Champions League. Essa é só uma história que se repete e tem sido favorável para a equipe alemã. Na fase de grupos, o Borussia caiu no grupo da morte e, sem cerimônias, deixou todo mundo para trás e se classificou em primeiro. No mata-mata, novamente apontado como azarão, despachou o Atlético de Madrid e eliminou o Paris Saint-Germain diante de 50 mil franceses. Nós não temos a imensa pressão de ter que chegar à final, como os clubes tipo o PSG sofreram, disse Marco Reus. Para o Borussia, voltar a uma decisão depois de 2013 e 1997 é algo especial para o time e para a região. A muralha amarela provou que é capaz de resistir até a opinião pública. Tudo sob o controle de Edwin Terzic, um jovem de 41 anos, hoje treinador, mas há até pouco tempo um torcedor de arquibancada, como dá para ver nesse registro de 2012. Olha o Terzic na última vez em que os aurinegros foram campeões nacionais. Dois finalistas super à vontade com suas posições. Sendo assim, tudo pode acontecer. E é claro que nessa semana a gente vai contar tudo sobre a final da Champions League, então não perde. Depois de 27 anos, o município de Concórdia volta a receber os Jogos Abertos de Santa Catarina, a maior competição do estado, que acontece em novembro. Por isso, Felipe Bastos está chegando direto da cidade com todos os destaques, né Felipe? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Domi, boa tarde a todo mundo que acompanha o SCC Esporte. Vai ser aqui na nossa região oeste, então, a edição desse ano dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que já tem, inclusive, a logomarca apresentada agora pela manhã, também o mascote que vai ilustrar aí o JASC desse ano, que acontece entre os dias 12 e também 23 do mês de novembro, em várias praças esportivas aqui da cidade de Concórdia. São esperados em mais de 6 mil pessoas, entre atletas e também delegações de todo o estado. Eu conversei com o presidente da comissão e ele vai contar mais detalhes para a gente sobre a difícil missão aí, a difícil tarefa de trazer o JASC aqui para a cidade de Concórdia. Vamos acompanhar. Essa é uma conquista muito importante para o nosso município, né? Eu digo assim, eu mesmo fui contratado na década de 80 para vir para cá para jogar os Jogos Abertos. Ele tem todo um glamour especial e há 27 anos que o município não conseguia sediar. Nós estamos muito felizes, né? Ansiosos, que já estão faltando quase seis meses, né? Mas a responsabilidade e o desafio que a gente tem, mas estamos muito bem imuniciados pela comissão central organizadora para atender as demandas do caderno de encargos da FESPORT e fazer, quem sabe, o maior evento dos Jogos Abertos, que é essa edição no município de Concórdia. Domi, lançado então o JASC aqui em Concórdia. Seis meses, parece que passa, que falta bastante tempo ainda, mas a correria é muito grande para deixar tudo pronto, porque de 12 a 23 de novembro acontece o JASC aqui em Concórdia. É claro que a gente vai acompanhar tudo isso por aqui no nosso SCC Esporte e eu volto contigo no estúdio. Obrigada, Felipe, pelas informações. Então aí, JASC vai ser em Concórdia e a preparação já começou. Seis meses, como o Felipe falou, façam voando. Então tá aí os destaques do esporte de hoje, Maria. E lembrando o pessoal de casa que essa semana vai ser cheia, não perde o SCC Esporte. Muita coisa boa essa semana. Dominique, me diz uma coisa, você gosta de cuca? Amo. Amo. Olha, se vocês de casa também gostam de cuca, assim como a Dominique, a gente vai mostrar, depois do intervalo, gente, um festival de cucas de vários tipos, vários sabores. É, aconteceu no norte do estado e depois do intervalo a gente vai mostrar tudo para vocês. Agora, temos imagens ao vivo de Itajaí. Nesse momento, chove na cidade, muito frio, 18 graus. Rápido intervalo, hein? Sai daí não. Até já. Muito bem, de volta com o nosso meio-dia ao vivo para toda a Santa Catarina. Agora para trazer uma delícia na tela dos catarinenses, Dona Maria Estera. Fernando, conta para a gente, qual o sabor da sua cuca preferida? Doce de leite. Doce de leite? É muito bom. Nada mal, né, gente? Nada mal. Você já comeu cuca de uva? Não. É maravilhosa. Mas já comi de frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Ai, gente, vocês aí de casa, hein? Cuca de linguiça blumenau, é sério? Existe isso? Nunca vi. Ah, isso eu nunca ouvi falar. Agora imagina um festival de cucas com vários tipos, vários sabores. Isso aconteceu no norte do estado, né? Norte do estado. Quem conta para a gente todos os detalhes é o Giovanni Tomás, que foi lá e vai mostrar agora as delícias junto com o Luiz Felipe Melo. Pode rodar. Hot Strohs and Kuchen Tag. Peraí, não entendeu? Eu traduzo. Hoje é dia de cuca. Strohs and Kuchen é um prato típico alemão que significa bolo de flocos. No Brasil, foi chamado de cuca e muito difundido no sul do nosso país. Em Campo Alegre, aconteceu o Festival de Cucas. Promovido pela Associação de Turismo Rural. Um evento que promoveu a cultura e a culinária da região. Bem, na verdade, desde o início, o objetivo era justamente resgatar as receitas de família que muitas vezes nós ansiávamos desde criança, pelo sábado, quando a nossa oma, nossa avó, ia para a cozinha para preparar a cuca, que era deliciada durante o final de semana. E com o bicentenário da colonização alemã aqui no Brasil, nós trouxemos essas duas situações para fortalecer e restaurar a cultura alemã na nossa cidade. O festival aconteceu no Salão Paroquial da Igreja Luterana de Campo Alegre. E os finalistas tiveram que preparar suas receitas no próprio local. Os jurados esperavam ansiosos para avaliarem as receitas. Todas as avaliações que a gente fez aqui hoje, das seis cuca finalistas, a gente trabalhou sempre com a combinação dos sabores. Entender um pouco mais sobre acidez, sobre a doçura, textura, sabor. Então, isso tudo fez com que a gente tivesse um resultado bacana aqui hoje. Dentro do... ou assim, todas as cucas que a gente avaliou, todas elas ficaram incríveis, sensacionais. E depois de muita espera, as cucas ficaram prontas. E chegou a hora de provar. Avalia daqui. Experimenta dali. E eis que a tão esperada receita vencedora é anunciada. Que rufem os tambores! Para a cuca de número... 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 Cinco! Eduarda Krieger, de 16 anos, apostou em uma receita clássica em homenagem à sua família. Eu trouxe uma receita de cuca mais clássica, de banana. Adicionei nozes e pastos ao rum para dar uma diferenciada. Essa receita é da minha bisavó. A receita tem mais de 50 anos e a minha bisavó morreu logo quando eu... Logo alguns anos depois que eu nasci. Então eu não tenho tantas lembranças dela, mas as principais lembranças que eu tenho dela são cozinhando. Ela cozinhava muito bem, é uma cozinheira de mão cheia e eu me inspiro muito nela e também me inspiro muito na minha mãe. E assim se encerra o Festival de Cucas. Até a próxima, Campo Alegre! Ou melhor, Bitsumates & Campo Alegre! Que delícia, hein, Fernando? Estou? Você viu a cuca campeã, então, foi a de banana com nozes e pastas ao rum. Essa eu não conheço ainda. Um cafezinho agora de tarde, hein, Marista? Nossa, que delícia, com esse friozinho, com essa chuvinha, coisa boa. Não vai ter cuca agora à tarde, mas vai ter. Está na hora Santa Catarina, hein, Cleiton? Olá, Fernando Machado, Marister, tudo bem? Daqui a pouco, às 6h30 da noite, tem o nosso Tá Na Hora, SC. Olha, nesse final de semana, tivemos uma feira de adoção de cães resgatados no Rio Grande do Sul. Imperdível a matéria. Trânsito, previsão do tempo, aquela informação que interessa a você, que está aí do outro lado. É logo mais, Fernando e Maria, pessoal de casa, 6h30. E a gente conta com todo mundo. Até lá! Até depois, Cleiton Ramos. Fernando, vamos falar dos lanços de tainha que estão sendo registrados aqui em Santa Catarina. Inclusive, na semana passada, o que foi capturado, já está disponível para o pessoal comprar, viu? Então, bora para o mercado público. Itajaí, por lá, mais de 10 toneladas de tainha. O peixe disponível nas peixarias. E quem mostra para a gente é a Cris Pinheiro. E aí, Cris? Tem muita gente aí comprando, a hora do almoço está mais tranquilo, né, Cris? Mostra para a gente, qual é o preço da tainha? Boa, quero saber, Fernando. Oi, Fernando, Maria. Sim, lembra, Maria, que semana passada a gente mostrou que só em bombinhas foram capturadas 29 mil tainhas? Então, elas já foram parar aqui, ó, no mercado do peixe de Itajaí, que fica aqui no centro da cidade. Por aqui, ó, aqui, ó, Maria, 12,99 sem ova nesse momento, né? Essa é a tainha artesanal, da pesca artesanal. Com ova, ela custa 19,99. O Marquinho vai caminhar por aqui para mostrar em outros boxes. Olha só, Marquinhos. Aqui também. Aqui a nossa colega também está com tainha a 12,99. Bem bonitas e esse valor segue enquanto vai seguindo aí a temporada da tainha. Mas a previsão por aqui, no dia 1º de junho, inicia a pesca artesanal. E daí me contou aqui, Maria, Fernando, um dos boxistas aqui do mercado público de Itajaí, que esse valor pode baixar ainda mais, viu? Pode chegar a 9,99. Então, a gente aguarda aí também a safra da tainha dos pescadores artesanais, artesanais não, perdão, profissionais da indústria, que começa no dia 1º de junho e pode vir ainda mais pescados. 10 mil tainhas estão disponíveis tanto aqui quanto no mercado de peixe do bairro São Vicente. E o funcionamento aqui é a partir das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde. E no final de semana, também no sábado, até as 2 horas da tarde. Volto com vocês. Muito bom, Cris. Obrigada. Tem tainha disponível lá em Itajaí. E aí, o precinho está bom também, menos de 20 reais você consegue aí a tainha ovada. Ovada. Por hoje era isso. Maria e equipe, obrigado pela parceria nesta segunda-feira. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, 11h30 ao vivo com as notícias de Santa Catarina. Então, cuide-se. E até lá. E a gente segue com a tarde é nossa. Vamos lá.